Paula trabalha há seis anos como educadora de crianças com autismo na Paia de Guaxupé. Ela faz questão de destacar a importância da data criada pela ONU. Só de levantar essa bandeira, que há um tempo atrás não tinha essa divulgação. Então acho que isso já estimula a informação. Descoberto em 1943 por um médico austríaco, o autismo é caracterizado pela dificuldade de socialização. Em geral, os primeiros sinais são isolamento, dificuldade para falar e repetição de movimentos. Não há cura, mas hoje é possível detectar a síndrome por volta dos dois ou três anos de idade. A única dificuldade mesmo é lutar contra o preconceito. Ainda existe um pouco de preconceito a respeito, né? Tanto é que ainda existe aquele estigma que o autismo, o autista é aquele menino que ele fica isolado só no mundo dele e não tem uma interação social. Na realidade, ele tem uma dificuldade de interação social, de comunicação. Na APAI, atividades físicas e lógicas são ferramentas de auxílio no desenvolvimento dos alunos. A gente tem a natação, tem a hidroterapia, tem a recriação na água. A gente trabalha com treino de ruas, atividades caminhadas, fora do espaço escolar. Tem uma maneira também de estar interagindo com a comunidade. Apesar de todos os problemas, o autista vem conquistando um espaço dentro da sociedade. Como agora está sendo divulgado mais, hoje existe na legislação, tem coisas que já estão sendo divulgadas, mais divulgadas. Hoje, por exemplo, o autista entra na legislação do deficiente mental, que, por exemplo, se ele precisar de comprar um carro, ele tem um desconto maior para a família ter acesso, porque vê que não é só uma coisa supérflua, é uma necessidade. E aí E aí E aí